Módulo 2. Criação de aplicações usando UserForms. Neste módulo você aprenderá sobre UserForms. Com a utilização de UserForms, você pode criar formulários personalizados semelhantes aos que podem ser criados usando linguagens de programação como Visual Basic ou Delph. Mostrarei como criar um UserForms, quais os controles disponíveis e como utilizá-los, como funciona o modelo de eventos do Windows e uma série de exemplos práticos para que você possa começar a criar seus próprios formulários personalizados. Com o uso de UserForms, você pode criar interfaces personalizadas parecidas com as utilizadas em programas do Windows. Você pode criar um formulário onde são inseridos controles tais como caixa de texto, caixa de combinação, caixa de listagem, grupo de botões de rádio ou rádio-buttons, grupo de botões de checagem, chamados checkbox, botões de comando, menus personalizados, controles para imagens. O uso prático de um UserForms é a criação de um formulário que facilita a utilização das planilhas de uma pasta de trabalho do Excel. Por exemplo, você pode criar um formulário onde o usuário seleciona o nome de um cliente em um controle do tipo caixa de combinação. Ao selecionar o nome do cliente, no controle caixa de combinação, será disparado o evento após alterar da caixa de combinação. Em resposta a este evento, você pode utilizar código VBA para localizar os dados do cliente selecionado e exibi-los em caixas de texto no UserForm. Este é apenas um pequeno exemplo das possibilidades disponibilizadas pelos UserForms, juntamente com o modelo de eventos do Windows e a utilização do VBA. Com o uso destes recursos, é possível criar aplicativos bastante sofisticados, usando o próprio Excel. Mesmo com todos estes recursos, sempre é importante lembrar que é um erro querer utilizar o Excel para solucionar todo e qualquer problema. Existe até um ditado bastante popular para descrever esta situação. Veja, Quando a única ferramenta que você conhece é um martelo, todos os problemas se parecerão com um prego. Ou seja, é um erro querer adaptar todos os problemas para serem resolvidos com o Excel, só porque esta é a ferramenta que você mais domina. Então, eu já citei no curso de Excel básico, e volto a citar neste curso. Em situações que envolvam um grande volume de registros, são um caso de milhões de registros, ou um grande número de tabelas ou problemas que envolvem muitos cálculos, ou cálculos complexos, a ferramenta mais indicada não é o Excel. Para grandes volumes de dados, e para problemas que envolvam um grande número de diferentes tabelas, é mais indicado o uso de um banco de dados, como o Microsoft Access ou o SQL Server. Em situações que envolvam muitos cálculos e uma lógica complexa, é recomendado o uso de uma linguagem de programação para geração de aplicativos, tais como Visual Basic, VB.NET, Delph, C++, C Sharp, Java, e assim por diante.